Olá, formandos de boa? Tudo bem? Tranquilo aí? Relações métricas? Vamos lá. Bem-vindo aí à nossa aula. Mais uma relação métrica. Na semana passada nós vimos Teorema de Pitágoras. Hoje aqui eu estou apresentando altura e projeções. Pessoal, são muitas relações. Tranquilo. Vou apresentar para vocês aos pouquinhos, tá bom? E nós temos H ao quadrado, que é a altura, é igual à multiplicação das projeções. Examinando a imagem, quem é a minha altura? É o 6. E eu tenho o meu N, que está aqui, e o meu M vale 12. Substituindo, eu tenho 36 é igual a 12N. N é igual a 36 dozeavos. Está aqui multiplicando, vem pra cá dividindo. N é igual a 3. Também eu tenho que, com essa relação aqui, de projeções, se você somar, você tem a hipotenusa. Lembram? A hipotenusa é dada pela soma do quadrado dos seus catetos ou pela soma de suas projeções. Vai depender do exercício, da linguagem corrente, daquilo que vai ser apresentado para vocês em matéria de conteúdo, de exercício. Bom, aqui, a hipotenusa aqui, mede 15. A igual a M mais N. Eu achei o valor do meu N, porque o N está aqui e o meu M igual a 12. Achando o exercício, o que eu tenho? A igual a M mais N. A igual a 12 mais 3. Acabei de usar o valor do N. A igual a 15. Do outro lado, eu tenho um triângulo retângulo também. Eu tenho a altura que eu quero que você descubra. e projeções de medida 2 e 4. Multiplicando as projeções, eu tenho 2 vezes 4, igual a 8. A operação inversa da potência é a radiciação. 8 não é quadrado perfeito. Preciso decompor para tirar a raiz. Decompondo, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui, que seu expoente tem exatamente igual ao índice da raiz, é ele que vai ser daqui de dentro. Então, eu tenho 2 raiz quadrada de 2. Pessoinhas, tem que fatorar. Não pode deixar assim. Tá bom? Por isso que lá na matemática 1, eu estou sempre relembrando, mostrando para vocês como é que eu faço para tirar a raiz quando não é quadrado perfeito. Matemática 2 agora vai usar muito esse conceito. Eu vou lembrar sempre. Bom, lembrando aqui das ondas das projeções, se eu pedir essa hipotenusa, A igual a M mais N. A igual a 2 mais 4. A igual a 6. As atividades viram para vocês em folha, tá? A fixar o tema de Pitágoras e essas 3 relações, que embora eu mostrei aqui a altura e projeções, também a chamei a atenção para a soma de projeções, que me dão valor da hipotenusa. Um beijinho no coração de vocês e fiquem com Deus. Um beijinho no coração de Deus.